Lembrando que as entrevistas dos atletas estão sendo rodadas também aqui pra Arena do Júri Esporte Center e eu até tô esperando a chegada da Catarina Ganzelli por aqui e eu quero até perguntar pra Catarina, eu quero falar com a Catarina, eu senti a Malu bem emocionada, cara. É, a Malu ela realmente tava com uma expectativa de fazer uma marca bem inferior que ela fez e eu tenho certeza que aqui valendo índice pra Mundial, tudo tem muito mais coisa em jogo, além do título da prova, que a gente pensa, poxa, ganhou e não ficou feliz? É uma atleta que se cobra muito, é uma atleta muito determinada. Ela é isso mesmo, ela é assim mesmo. Ela se cobra bastante. Vamos pra final A, vamos pra final A dos 200 borboleta, Pedro Souza, atleta do Flamengo, tá na raia de número 8, olha o Léo de Deus, atleta da Unisanta, tá na raia de número 7, Vinícius Lanz, atleta do Minas Tênis Clube, tá na raia de número 6. Tá aí o Lanzita, se mora garoto, atleta do Minas, hein? Raia 5, segundo o melhor tempo da eliminatória, Gustavo Francisco Carlos Sando, ele é atleta do Minas Tênis Clube. Pela raia número 4, o melhor tempo do realizamento, o Nicolás James Albiero, atleta do Minas. Vai pela raia número 3, atleta aqui da casa, André Marques Oliveira, sua em Floripa. Olha a torcida, hein? Que torcida pro André. Raia número 2, Kaique Mota, atleta do Pinheiros. E na raia de número 1, o atleta olímpico, Matheus Goncha. Deixa eu falar em atleta olímpico, tá aí o Matheus Goncha, o Kaique, o Nicolás Albiero, Vinícius Lanza, Léo de Deus, Patrick, o que não falta nessa série, atleta olímpico. Ó, e vale lembrar que o Nic Albiero é a principal prova dele e ontem ele foi poupado do 4x200 livre, ele é titulado do 4x200 livre, mas foi poupado pra tentar o melhor índice técnico do Brasil nessa prova. 200 metros, borboleta no masculino. Matheus, Kaique, André, Nicolas, Gustavo, Vinícius, Léo e Pedro. Você tá torcendo pra quem? Tem um carioca, um paulista, um paulista, um americano, um paranaense, um mineiro, um sumatogrossense e um paranaense. Aí. Vou ter que proteger o Batuba, hein? O Batuba, o Patrick tá falando do André. 200 metros, borboleta, vamos lá de cima, hein? Vamos lá de cima. Aí o drone posicionando pra acompanhar a prova dos 200 borboletas, aí está na Suintié no TV. Baita saída, entrou todo mundo junto na água. Bielo submerso pela raia número 4, é o Nic Albiero. Passou forte pela raia 2, o Kaique Mota. Botou a velocidade, o Kaique. Botou a velocidade. Olha o submerso do Nicolas. O Nicolas respondeu com submerso pra velocidade do Kaique. Primeiro 50 metros. Na frente, Kaique. 25, 25. Albiero, 25, 43. 18 centésimos. A diferença, Patrick? É, a gente vê uma passagem controlada do Nic Albiero. Ele tá segurando um pouco pra forçar mais na segunda metade. É, todo mundo ali, ó. Seis nadadores na casa, tôm 25 segundos pro primeiro 50 metros. Nicolas Albiero já é o líder. Nicolas Albiero já é o líder. Ali pela raia de número 4. Kaique Mota fica na segunda posição, a mirada dos primeiros 100 metros de prova. Nicolas Albiero, 53, 81. Kaique Mota, 54, 03. Na terceira posição, é o Lanza, 54, 67. Nicolas Albiero na frente. O Kaique Mota na disputa, gente. Não entregou. Tá ali, ó. Não entregou. Nicolas em primeiro. Kaique em segundo. Lanza em terceiro. Virada dos 150 metros. Você tá vendo lá na frente, Nicolas Albiero agora com um pouquinho mais de vantagem. Atleta do Minos. Tá indo embora. 1, 22, 58. É o tempo. Kaique Mota, 1, 23, 39. Lanzinha caiu pra quarto. Apareceu o André. Ainda na frente ali. Nicolas Albiero vai na frente. Última virada. Essas viradas deslizadas aproximou o Kaique. Essa virada deslizada aproximou o Kaique. Nicolas à frente. Vai levar o atleta do Minos. 200 metros por boleta. Nicolas Albiero abriu. Kaique vai ser o segundo. Campeão da prova. 1, 52, 33. Prata pro Kaique. 1, 53, 41. E deu bronze aqui na Raul. 1, 54, 52. Matheus Gonchi. Gustavo Saldo foi quarto. 1, 54, 56. Léo de Deus é o quinto. 1, 54, 95. Sexto é o Pedro Souza. 1, 56, 00. Sétimo, Vinícius Lanza. 1, 56, 17. Oitavo, André Oliveira. 1, 56, 99. Tá aí. 1, 52, 33. É o tempo de Nicolas Albiero e Patrick Winkler. Olha, tem passo ali do campeão do Minas Tênis Clube. Surpresa veio por conta de Matheus Gonchi, que não fez um bom sem borboleta. Acabou caindo na raia 1, 200 borboleta e arrancou a medalha. E lembrando que acho que é a primeira vez que eu vejo o Léo de Deus fora do pódio dessa prova ali nos últimos 10 anos, coach. É, aí, portanto, Nicolas Albiero, ele faz o índice, 1, 52 e 33. O Kaique Mota, 1, 53, 41, também abaixo do índice, viu, gente? O índice era 1, 53, 61. O Kaique agora tem dois índices. Ele já tinha o índice do 100 borboleta. Ele também passa a ser considerado para os 200 borboleta. Nicolas Albiero, esse 1, 52, 33, me parece um tempo bem interessante, Patrick Winkler. Exato, ele tem até condições de melhorar ainda mais, coach. Se você falar que o Nick Albiero pode chegar em dezembro pensando na casa do 1,50 alto, 1,51, é viável para a natação que ele tem. A gente sabe ali que a Olimpíada foi semana passada, então o tempo foi curto. Você está na Suiciano TV, conectando você à natação. Suiciano está de volta, portanto, Nicolas Albiero, 1, 52, 33. Kaique Mota foi prata, Matheus Gonchi foi bronze. Vitória para o Minas, 1, 52, 33. Eu não vi o Nicolas esbanjando aquela alegria com o tempo, Patrick. Eu acho que ele tinha talvez uma expectativa maior. Me parece que sim. E ele foi bem impressionado pelo Kaique, né? O Kaique vendeu caro essa medalha de prata, mas é muito caro. O Kaique fez o índice também, isso é legal, né? Ele já tinha o 100 e o Kaique usou o que ele tem de melhor, que é a velocidade dele. Exatamente. E o Matheus Gonchi, que acabou fazendo uma boa prova, fez uma segunda metade crescente, muito interessante. Ele tem uma certa inconstância, mas quando sai, sai tudo bonitinho. Já apareceu o balizamento na tela para você. Pedro Cristo, do Minas, está na 1. Gabriel Arteiro, do Fluminense, na 2. Matheus Fleming, Fluminense, 3. João Garcia, Pinheiros, 4. Gabriel Moura, Minas, 5. Heitor Napolitano, Reis, Pinheiros, 6. Guilherme Escudeiro, Flamengo, 7. Gabriel Felipe Santos, do Corinthians, na 8. É a final B, os 200 metros. Borboleta, você acompanha conosco a partir de agora. Então, na água, os atletas. Até estava olhando aqui o último troféu José Fink, o disputado em piscina curta, que foi em Recife em 2022. O campeão da prova, Luiz Altamir, na época, 1,52, 14. Matheus Gonchi tinha sido prata, 1,52, 53. E o Léo de Deus tinha sido bronze, 1,54, 20. Esse foi o resultado do troféu José Fink em 2022. Primeiro, 50 metros de prova, Pedro Cristo, aqui pela raia de número 1, atleta do Minas, 26,75. O Pedro Cristo é aquele, né, que ele faz parte da exceção, da borboleta e peito. Coisa que só Leão Marchand, Kate Douglas, é daí pra cima. Aqui o Pedro Cristo, que apareceu lá na natação da base do Minas Tênis Clube, nadando as provas de 400 medais. Sempre se foi um bom nadador aqui, ó. A raia número 1 tá na liderança, 56,77. Guilherme Escudeiro em segundo, 57,34. A volta do Escudeiro é perigosíssima. Hitor Reis é o terceiro, 57,55. Sentiu o Escudeiro crescendo, hein? Até errou essa virada ali, mas parece que o Escudeiro me pareceu um pouquinho à frente pela raia número 7. É Escudeiro e o Pedro Cristo. Agora emparelhou todo mundo, gente. Emparelhou todo mundo, Heitor Reis. Na liderança, o Pedro Cristo, um 27,54. Ó o João Vieira Garcia, outro que fecha muito forte pela raia de número 4. Final de prova do João é forte. É o João crescendo pela 4. Você tá vendo ali, ó. É o nadador do meio, raia amarela. João Vieira Garcia indo embora. Gabriel Moura do Minas também. Vai dar João, atleta do Pinheiros. Vai ser o nono colocado. E o tempo, 1,58. 0,1. Gabriel Moura na segunda posição. 1,58,49. Na terceira posição, ficou aqui pela raia de número 1. Aquele que tava na frente o tempo todo, o Pedro Cristo. Na realidade, tanto o João quanto o Pedro são borboletista e peitista, né? Os dois têm a mesma característica. É verdade. É verdade. É verdade. Aliás, o João, gente, ele antes, ele sempre foi essa, desde a base mesmo. Peito, medla e borboleta é um garoto realmente. Pedro Cristo e o João Garcia. Muito bem lembrado, Patrick Winkler, dessa combinação, que não é muito comum, mas parece que agora... Combinação, Alamarchon. Alamarchon, Kate Douglas, a galera tá aparecendo aí. A galera, a partir de agora, vem a prova de 50 metros nado costas. Nós vamos ter a cerimônia de premiação dos 200 borboletas. Eu já tô vendo os três nadadores ali, preparados para o pódio. O cerimonial exige que eles saiam ali do túnel, então, portanto, estão indo ali para o túnel neste momento. Vem, portanto, a cerimônia de premiação dos 200 borboletas. Já se apagaram as luzes. Patrick Winkler, o que o chat tá mandando para nós aí? O que a galera do chat tá ligado aqui na Suiteira TV? Olha, o Rodrigo Guedes tá falando que o Submercio Albiero, aula de boa natação, sim. Ele tem uma longa temporada de Estados Unidos, longa temporada de Jardas, e aí ele faz um excelente Submercio. O Vale Silva tá falando, vai, André, torcida pro André. Gabriel Ribeiro falando, eu acho que o frio e a água gelada estão atrapalhando em baixar os tempos. Hoje tá mais quente. Essa é a boa notícia. Ana Beatriz tá falando da Simone, e a Simone tá perguntando se o 50 costas já foi. É a próxima prova. Cerimônia de premiação, você tá vendo aí no pódio. E o terceiro colocado na prova, o Matheus Gonchi. Atleta do SESI, medalha de prata, Kaique Mota, é o vice-campeão brasileiro. E Nicolas Albiero do Minas, esse 1'52'33', o campeão da prova. Os dois primeiros colocados fizeram o índice. Isso é sempre bom, né? Porque o Kaique já estava na briga por, quem sabe, uma vaga, não sei, borboleta. Agora ele também poderia nadar a segunda prova, os 200 borboleta. E aí, gente, é o seguinte, se não tem o índice A, ele não poderia nadar a prova, né? Você só pode colocar dois atletas na prova se tiver dois atletas com índice A. Patrick, vem aí a prova dos 50 metros lá do Costa, mas eu quero chamar a atenção que o Pinheiros está na liderança. 1.188 pontos. Minas é o segundo, 945. Unisanta é o terceiro, 890 e 50. É a briga do top 3 aí, hein? Pinheiros, 1.188. Minas é o segundo, 945. Unisanta é o terceiro, 890 e meio. Couto, a gente conversava hoje pela manhã que o Unisanta perdeu três recordes sul-americanos muito na unha. No 4,200 feminino, no 800 livre feminino, no 1.500. Mas bateu na trave, é como se um futebol tivesse três bolas na trave em seguida para recorde sul-americano. Perdeu 180 pontos nessa brincadeira. Eu acho que os 800 masculino, feminino não, porque era 8 e 8, né? Não, 8 e 19. Não, não, aí era o recorde brasileiro. Ah, o brasileiro. É, é. Mas tudo bem. É, 8 e 8 é quando deu, inclusive na prova a gente até citou. Mas você tem super razão, porque o tanto 4x200 feminino ontem e o 1.500 hoje foram recordes que poderiam ter sido recordes sul-americanos. Mas é o seguinte, MC Catarina, é contigo, tá com o super campeão, Nick Alviero. Estou aqui com o grande campeão brasileiro dos 200 metros borboleta, Nick Alviero. Ele que veio dos Estados Unidos e hoje já está no Brasil, lá do Minas Cents Clube há algum tempo, ganhou os 200 metros costas já nessa competição. Nick. No dia em dia, você fez um evento balançado e agora você caiu em um segundo. Mas eu queria saber se naquela época você tinha esperado? Honestly, I was hoping for a little bit better. My body's just kind of messed up from everything that it's been through over the month and the week too. And this is like my first official short-crist meters meet I've ever had in my life. So I have a lot to focus on and work on over the next couple of months, especially my turn. So I'm just happy to be here, represent Minas, and have fun with my teammates. Congratulations and thank you, Nick. Thank you. Traduzindo para todos aqui, ele esperava um tempo um pouco melhor. Ele acha que pode melhorar muito as suas viradas e alguns fundamentos. Ele não está habituada a nada dessa prova no percurso de 25 metros. E ele está muito feliz aqui com a competição em si. Acho que já está sentindo o peso dos outros dias também durante essa prova. Thank you, Nick. Obrigado. Obrigado.